Opa! Boa tarde, turma! A gente chega chegando, hein? E ó, sempre com o melhor do esporte, principalmente do futebol do nosso estado. É isso aí! Tá terminando a primeira fase da Série C, Série B tá pegando fogo, eita! Quer saber mais? Dê volume no televisor, como dizia meu pai, e vem! O jogo aberto, SC, tá no ar! Criciúma de olho no confronto contra o Ituano, pra voltar a pontuar fora de casa na Série B. Reta final na Série C, Figueirense tem dois jogos decisivos, que definirão o futuro alvinegro no Campeonato Nacional. No sul do estado, Criciúma tá bem demais no Campeonato Brasileiro da Série B. Depois da vitória da última rodada, voltou ao G4 e já sonha com o acesso. O Criciúma voltou ao G4. Depois da vitória sobre o Londrina por 2x0 no último sábado, o Tigre subiu posição. Agora fecha o grupo de classificação. É o quarto colocado com 41 pontos somados. O técnico Cláudio Tencati já disse, a pontuação mágica pro acesso é de... Quem fizer acima de 63 ali, 63 acima, deve pisar na Série A. Mas o elenco carvoeiro tá focado naquela frase bem clichê. A gente pensa jogo a jogo. É, eles não tão muito a fim de ficar fazendo muita conta não. Pra eles, o que importa é ir conquistando os três pontos. É, nós jogadores a gente não fica falando assim de números de pontos, né? A gente tem que parar de ficar fazendo, é muito cálculo, é ir jogar, jogar e vencer. Que a gente tem que ter essa personalidade, se impor, vencer com autoridade como foi com o Londrina aqui. Então essa semana agora de trabalho, ela tem que ser uma semana produtiva e qualitativa. E o próximo alvo do carvoeiro é o Ituano. Mas dessa vez, a partida será fora de casa. E como o visitante, o Criciúma não está conseguindo repetir o que fez durante o primeiro turno. Não vence fora de casa há três jogos. O último foi em julho, pela 16ª rodada, quando venceu a BC por 1x0 no Rio Grande do Norte. De lá pra cá, foram duas derrotas e um empate. Buscando a vitória, a gente está. Nós pecamos por alguns detalhes. Então, é trabalhar bastante, escutar muito o que o Tenkat vai dizer sobre a estratégia diante do Ituano. E criar uma estratégia, criar um plano que eu tenho certeza que ele tem. E ir lá e executar com muito afinco, com muita motivação, pra gente conquistar essa vitória fora de casa. E pra voltar a vencer como visitante, o técnico Tenkat já começou a estudar as possibilidades. Isso porque o professor não vai contar com o volante Romulo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O time que quer alcançar um objetivo tão grandioso, que é o acesso, um título da Série B, ele não pode ter apenas uma solução. A cada jogo vai surgindo problemas e a gente tem que solucioná-los. Essa questão do sistema a gente deixa com ele e vamos nos preparar na semana pra chegar lá e conquistar um bom resultado diante do Ituano, que é muito importante a gente pontuar lá. Léo Costa tem razão, faltam apenas 15 rodadas pro fim da Série B. E agora, mais do que nunca, cada ponto é importantíssimo. Falando em Série B, quem tem confronto fora de casa também é a Chapecoense. Depois da derrota no domingo, por 1x0 para o Atlético Goianiense em casa, o Verdão do Oeste vai tentar se recuperar contra o Novo Horizontino, no interior paulista, pela 24ª rodada. O elenco alviverde se representa hoje à tarde pra começar a se preparar aí e a Chape precisa da vitória pra sair da zona de rebaixamento. Por enquanto, ocupa a vice-lanterna na 19ª posição, com apenas 19 pontos. Está a 3 pontos do Havaí, o primeiro fora do Z4. O jogo contra o Novo Horizontino é no domingo, às 13h45 da tarde, no estádio Jorge Ismael. Bora falar de Havaí, porque o Havaí é o único catarinense que joga em casa nessa rodada e se representou ontem à tarde. E hoje pela manhã já fez mais um treino. Quem acompanhou tudo pertinho foi a repórter Tatiane Borges, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Tati. O que que manda aí do Havaí, hein? Seja bem-vinda ao Jogo Aberto SC de hoje. Oi, Jatapê. Boa tarde. Bom, vamos primeiro começar falando de renovações de contratos. Havaí começou a semana renovando contratos. Dessa vez, o zagueiro Felipe Silva, cria da base Azurra, renovou até 2026 com o clube havaiano. Ele que tem sido aí uma espécie de surpresa. Ele subiu ano passado, no retinho, na reta final da Série A, ele subiu para o profissional. E esse ano já fez 23 jogos, é titular e ele vai estar com certeza presente mais uma vez na titularidade no jogo contra o Tombense. Esse outro que renovou o contrato também é na defesa e também está fazendo uma temporada muito boa. É o goleiro Igor Bom. Renovou até 2025 com o Leão da Ilha. Ele que teve problemas de lesão no ombro, mas já se recuperou, já está 100% e ele está sendo um dos destaques desse elenco até o momento. Bom, vamos começar a falar de treino porque o Havaí está se preparando para entrar em campo no sábado, precisa da vitória. Está fora da zona de rebaixamento na 16ª posição com 22 pontos, mas o confronto é contra o Tombense, briga direto. O Tombense é o 17º colocado e está apenas dois pontinhos atrás do Havaí. Por isso a vitória é importantíssima. Bom, o técnico Eduardo Barroca comandou mais um treino hoje aqui no CFA, aqui na ressacada. A boa notícia é que temos a volta de Potker, ele cumpriu suspensão na rodada passada e agora já está, vai estar disponível, com certeza será titular da equipe de Eduardo Barroca para o jogo de sábado. A dúvida que fica por enquanto é Douglas Bacelar. Ele sentiu uma lesão na panturrilha, não treinou nem ontem e nem hoje. Está sendo acompanhado durante a semana, por enquanto é dúvida. Bom, então o Havaí entra em campo no sábado contra o Tombense aqui na ressacada, 3h30 da tarde, jogo importantíssimo. E claro, tem promoção de ingressos, o elenco espera que o torcedor venha, compareça, porque é muito preciso todo mundo junto aqui para conquistar a vitória e se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Tem tempo, dá para o torcedor se programar, comprar os ingressos com calma, o jogo é sábado. Então tem tempo aí para se programar, mas sábado a programação do torcedor havaiano tem que ser aqui na ressacada, não tem jeito. Volto contigo, JP. Valeu, Tatiana e Borges, sempre afiada quando o assunto é futebol. Obrigado, Tati! A gente vai para o Rápido Intervalo, fique por aí porque daqui a pouco tem mais. Falar de Figueirense, hein? Porque, ó, o Figueira tem chance de classificação na Série C. É chance mínima, mas tem. Ainda restam dois jogos difíceis para o alvinegro. O ponto final da Série C está logo ali. O Figueirense ainda tem dois jogos pela frente e serão confrontos duríssimos. O primeiro fora de casa, contra o Volta Redonda no Rio de Janeiro. O adversário está dentro do G8 e quer se manter no grupo que se classifica a próxima fase da competição. O time carioca é o quinto colocado com 27 pontos, ou seja, não vai dar moleza para o time comandado por Paulo Baier. Após o empate contra o São José em Porto Alegre, a chance de classificação ficou muito distante. Em um cenário, que o Figueirense vença as duas próximas partidas, alcançará 27 pontos. Número que, segundo o site Chance de Gol, aponta a probabilidade de classificação à próxima fase de apenas 3%. No entanto, tem o outro lado da moeda. A posição na tabela ainda é perigosa. Com 21 pontos, existe a chance de 3,2% de rebaixamento. O meu objetivo, quando eu vim para cá, era classificar. Era buscar a vaga no G8. Tem chances remotas, mas a gente tem que ir jogo a jogo. Agora não adianta a gente estar lamentando. Nós temos que continuar. A gente vai tentar buscar as duas vitórias. A gente tem mais um jogo fora, com volta redonda, difícil. Mas a gente tem que fazer o que a gente fez hoje. competir e tentar vencer. A ideia sempre nossa é somar sempre três pontos. É atacar o adversário, buscar o gol. E essa ideia é manter esse pensamento de ir lá para vencer também. Agora é esperar. No dia 26 de agosto, o Alvinegro vai encarar a 19ª e última rodada da 1ª fase da 3ª. O jogo será nos domínios do Furacão, no Scarpele. Então, só daqui 12 dias, para a gente saber o futuro do Figueirense no Campeonato Nacional. Vai conferir tudo aqui, no Jogo Aberto SC. Espera amanhã. Beijinho e 30. Tchau.